Hoje, 6 de julho de 1995, na estratosfera, minha vida vai começar. A partir de agora, eu tenho controle sobre as minhas escolhas. Ei, Black Rock também? Você está me dizendo? Ei! Eu não conheço. Eu quero gritar, mas ninguém me ouve. Eu não sei do que gosto, nem do que quero. Eu só sei que todos querem me sufocar. Sem jantar, não tem festa. Ponto final. Mas eu não estou com fome. Eu não entendo o que você quer. Tudo que se passa Dentro da cabeça Olho na estrada Vaga Passagem que acalma Lice Você não está bem Coloque isso na cabeça Distraindo o tempo Árvore parada Carro em movimento Tchau! 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 Tchau, tchau.